Do brinquedo ao berço. Com a proximidade do dia das crianças, as vendas aumentam em até 30% em relação ao período normal. E se na dinâmica comercial da oferta e da procura, as lojas se preparam para atender bem a clientela e, consequentemente, tem um aumento nos lucros, nesse período do ano, elas recebem também a visita das equipes do IMEP. A gente trabalha procurando orientar todos os comerciantes a forma mais correta de se trabalhar, quer dizer, comercializar esses produtos. Quer dizer, todos esses produtos têm que ter o certificado do IMEP. E o aumento nas vendas deve vir acompanhado da satisfação dos clientes e da confirmação da qualidade dos produtos pelo IMEP. O certificado do IMEP é que nos dá a segurança de que os brinquedos estão adequados para determinadas idades. E essa segurança que nós passamos para os nossos clientes.